FRAIDAY FRIDAY! É o dia a dia a luta! Bom dia, Brasil! Let's go! Let's go be the most smart! Bom dia, Dudu Alegria! Só alegria, Dudu! Você é demais, Dudu! Love you, mami! Seja bem-vindo aqui às programações Dudu Alegria! Só alegria! Despertando com vocês que a vida de vocês não seja o ó-mano! Se a tua vida é o ó do Borogodô! Alegria! Despertando com vocês e esquecendo este ó! Ó do Borogodô! Ó do Borogodô! Ó do Borogodô! Hoje, sexta-feira, galera, vamos aí apresentar a vocês a nossa comunidade nacional e internacional! Muito obrigado por todas as suas presenças aqui nas programações Dudu Alegria! Com vocês! Obrigado, Bosto Rabacassino! Roberto, não Carlos! Diretamente de voz, estou buzinando as pessoas contra os business locais internacionais! Ah, Roberto, não Carlos! Aí, com vocês aí, mano! Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-u! Cuidado comigo, porque se a sua vida é o ó do Borogodô! Cu-cu-cu-cu-cuidado comigo! E aí nós estamos trazendo alegria! Vamos prozinar vocês! Você que não gosta de alegria! Fala, galera! Good morning! Friday, Friday! E aí, galera, não perca, Dudu Alegria, transmitindo alegria para todos vocês, aqui, diretamente dos estúdios Rádio, BT, TV, tudo a ver com você, aqui estamos mostrando a vocês aqui o Jornal Brazilian Times, a revista Magazine Brazilian Times, Friday, Friday! E aí, aqui mostrando a vocês o cassino, mostrando a vocês bosta, galera, nós estamos transmitindo alegria, diretamente dos estúdios, Dudu Alegria, bom dia, sexta-feira, é a linda amanhecer com você, Dudu Alegria, nesta linda sexta-feira. E aí, vai ver, Dudu Alegria, oito de junho, os notários... Fala, galera, estamos aqui em frente do cassino, Ancobas do Ramo Cassino, abrirão as portas para vocês, fala, galera, estamos aí transmitindo para vocês, diretamente dos estúdios do Alegria, Alegria, agora também vocês podem acompanhar, na íntegra, na página do www.estúdio BT TV, tudo a ver com você, trará até vocês, dia oito de junho, os notáveis, esta festa tão inspirada pela comunidade brasileira, reserva sua mesa, porque... Será limitada! Está limitada! Escancarando, bom dia, boys! Estão, boa tarde, Brasil, bom dia, Portugal, boa noite, ações, aqui nós vamos transmitindo para vocês, com vocês, galerinha, bem-vindos ao cassino, Ancobas do Ramo Cassino, estará aqui, transmitindo para vocês, transmitindo para vocês, aqui na frente deste lindo cassino, um galerinha de bosta, que legal a inauguração, dia vinte e três de janeiro, a porta vai abrir Teraz! Mrs. Vi сюда, aqui na maia,айтесь, Wolfram, vai para vocês! Aqui no cassino, eles vão estar, sua amigo? Pelo menos na frente dele! Mesminu vou estar героis pela tarefa da apretessita mais esperada da sociedade, reprene! ás춰fsmusão! Ora aí��! Ir... Eu posso deixar aqui mas vocês... Também, Antonia, eu posso deixar aqui... Eu também não posso deixar aqui as duas d antahogo, vocês vão, hören! Eles vão resistir,iesz, Examai... E eu somente as caras que ele está trazendo também a alegria total. E esse é o extraordinário. E continuando com agradecimento a meu nobre amigo, senhor, o nome de Marcos, a irmã responsável. E nós temos o nosso nome do Lirubrissi. Lirubrissi é o instrumento e é assim o resto do seu. E eu estou aqui com vocês, senhor, o Lirubrissi. Isso aí é uma entrevista, mas não deixem você falar nada, porque eu sou o Scania. Obrigado, postúnios. Obrigado, galera. Vai nessa, tá bom? Aperaça. Isso é uma experiência que eu estava se fazendo com os personagens de Dudu Alegria. Para atualizar na real, cai na real, Dudu Alegria. A Alegria é internacional. Para fazer com vocês as coisas sensacional. Os notáveis de Dudu Alegria. Seja bem-vindo aqui às programações. Dudu Alegria. A Alegria é internacional. A Alegria é internacional. Que a vida de vocês não seja o O. Mano, se a tua vida é o O do Borogodô. A Alegria é internacional. Despertando com vocês e esquecendo este O. O do Borogodô. O do Borogodô. O do Borogodô. O do Borogodô. Aqui nas programações do Dua Alegria. A Alegria é com vocês despertando nesta linda manhã. Nesta linda manhã, mano. Nesta linda manhã aí é com vocês. Roberto, não Carlos. Diretamente de voz. Estou buzinando as pessoas contra os business locais internacionais. Roberto, não Carlos. Ae, com vocês aí, mano. Cu, 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 cu. Cuidado comigo, porque se a sua vida é o O do Borogodô. Cu, 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 cuidado comigo. Ae. Ah, tam. Aí nós estamos trazendo a Alegria. Vamos vozinar vocês. Você que não gostar de Alegria. Fala, galera. Aqui com vocês. Tavares. Que saudade de vocês, galera. Estamos aqui apresentando os notáveis. Dia 8 de junho na cidade de Nova York. Eu não sou o apresentador. Eu sou o comediante. Tavares. Estaremos na cidade de Tio Sam. Fazendo com vocês Alegria. Tavares. Que saudade de vocês. Tavares. É o dia que nós temos para o transito. Alegria para vocês. E não enriquecer dia 8 de junho Os notáveis Não perca essa festa sensacional E vocês verão Mas eu não tô aqui Mas eu estarei assim Fazendo para vocês Casa Brasil A festa mais esperada Da comunidade brasileira Não perca esta Os notáveis Tem dinheiro na steak Dia 8 de junho Na cidade de Nova York Mostrando e fazendo A apresentação Aqui em frente ao cassino Não tô lá dentro Mas tô aqui fora Vai vendo Dia 23 de junho Com vocês Tavares 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto